A música foi publicada no perfil de uma rede social. Tem mais de 250 mil reproduções. A canção Notificação Preferida, da dupla Zeneto e Cristiano, ganhou uma versão nas vozes dos sertanejos Cristiano Araújo e Marília Mendonça. Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. Seria apenas mais uma colaboração entre dois cantores sertanejos. Se não fosse por um detalhe, os dois artistas nunca gravaram juntos. Ele morreu em 2015 e ela em 2021. Um encontro tão sonhado por alguns fãs só foi possível por causa da inteligência artificial. Este professor explica que é possível reproduzir a voz de qualquer pessoa. Existem padrões de vocábulos, de vogais, de entonações, que tornam a nossa voz características, nossa, vamos dizer assim. E o modelo de inteligência artificial acaba conseguindo pegar esses padrões, e a partir desses padrões, modular esses sons e gerar isso artificialmente. E quando a gente toca, a gente escuta esse som, ele fica muito próximo, ou o mais próximo possível do som original dessa pessoa. O mesmo perfil publicou trechos de músicas que nunca foram gravadas por outros artistas, que também já morreram. Blenner é produtor musical e era amigo pessoal de Cristiano Araújo e Marília Mendonça. Ele diz que se preocupa com as gravações feitas com inteligência artificial. Em jogo, os direitos autorais dos artistas e o uso do conteúdo para ganhar dinheiro. Na hora de lançar, as gravadoras vão em cima, né? Ou quem tem o direito da imagem do artista, então, né? As famílias de Marília Mendonça e Cristiano Araújo não quiseram gravar a entrevista. João Reis, pai do cantor, afirmou apenas que não teve nem coragem de ouvir o conteúdo. O influenciador que publicou as gravações não quis se pronunciar. Foi mais, não é mais, a minha notificação preferida.